Música Boa tarde minha gente, vou fazer meu almoço de hoje Os ingredientes são Meio quilo de fígado, já está temperado Uma saladinha E um arrozinho Gente, vou preparar o meu arroz Um litro de água Gente, agora vou começar fazendo o arroz Colocar um pouco de óleo Agora vou pôr uma cebolinha, vai refogando Olha gente, refogando a cebola Para fazer o arroz Gente, aqui agora enquanto refoga Eu vou lavar o arroz Gente, eu lavei o arroz, agora vou levar para a panela Para vocês verem, a cebola está refogada Agora eu vou colocar o arroz Meu almoço hoje vai ser simples Mas vai ser gostoso Olha gente, agora enquanto está refogando Eu vou colocar o sal Pouco sal Aí você mexe um pouco Vai mexendo A água já está frevendo aí do lado Ok gente, agora eu vou colocar a água no arroz Gente, agora eu vou preparar meu fígado Meu almoço de hoje vai ser fígado Acebolado Agora eu vou colocar o fígado Olha gente, para vocês verem Meu arroz já está frevendo E o fígado já está quase pronto para virar Gente, agora eu vou baixar mais o fogo Oi minha gente, agora quando preparo o fígado e o arroz Eu vou fazer minha saladinha Essas folhas aqui já estavam de molho, vinagre Minha saladinha é simples Só é com cebola, tomate, um pouquinho de vinagre e sal Porque aqui só eu que como e minha menina Agora eu vou picar meu alface É minha gente, eu gosto muito de alface, de couve De repolho também É muito bom para a saúde Gente, esse talinho aqui a gente come também Esse talinho do alface porque ele é bem molinho Gente, agora eu vou lavar o tomate Gente, eu gosto de fatia bem fininha Pois é gente, tem gente que gosta picado Eu gosto de fatia bem fininha Pois é, tem gente que tira a semente Eu não tiro a semente Já faço com semente Agora eu vou colocar um pouco de cebola Cebolinha E sal e limão eu coloco na hora E o vinagre Para vocês verem, meu fígado já está quase pronto E o arroz já está pronto Vou apagar Apagar o arroz E o fígado, eu vou tirar o fígado para colocar a cebola e o pimentão E aí gente, eu vou tirar o fígado que ele já está pronto E pense no cheiro que está aqui E agora eu vou colocar no prato Colocar no prato para mim colocar a cebola e o pimentão Coloquei a cebola, vou esperar dourar Colocar o pimentão Mexer um pouco Para mim voltar com o fígado de novo Diz se esse almoço não vai ficar uma delícia Agora gente, eu vou baixar o fogo um pouco Para não queimar Agora eu vou apagar o fogo, está pronto Agora eu vou colocar a cebola aqui e o pimentão Gente, agora com isso aqui eu vou fazer a farofa de milho Para acompanhar Agora eu vou tirar um pouco desse óleo aqui Para poder fazer a farofa de milho Tirei, agora eu vou levar para o fogo Agora eu vou fazer a farofa Para acompanhar meu almoço de hoje E ver aí como está ficando Essa farinha aqui de milho é uma delícia Tá pronto gente, agora eu vou apagar Almoço, como vocês podem ver Almoço simples, gostoso Uma farofinha Um fio da cebolado Com um pimentão e cebola Um arrozinho branco E uma salada de alface Hoje eu não vou ter feijão Comidinha simples e gostosa Espero que vocês tenham gostado do meu almoço Compartilhe, dê seu like Inscreva-se no canal E muito obrigada